Oh, meu Deus, tem... Ah, Renekton TF tá ali, velho Não é possível, mano Que azar, mano Jogo CB logo com essa p*** Jogo tudo com essa desgraça, velho Ai Uai, cadê meu grasp, mano? Ai, droga Tomou a volta do bumerangue Mano, o bumerangue do Nair é uma das skins mais bugadas do jogo pra mim, velho Na humildade Eu vi a Thalia aqui, mano Mas que a Thalia tá aqui ainda, mano Meu Grazi não veio me ajudar arrombado, velho Ai, o Grazi brotou aqui Acho que a Thalia só vai givar, mano Ela sabe que o Grazi vai vir bravão pra cá Ai, cara bom Ai, não pegou Ai, é foda Será que eu não abri tanto CS por causa da Thalia, mano Tô triste Meu Deus, velho Ai, vou morrer pro Teth Ai, vou morrer pro Teth Monstro, boa Bom, tá suave o game por enquanto O Teth Ih, o Teth tá 6 Eu tô mó low, mano O Renekton nem deu B porque o Teth tem ult, tá ligado? Ai, tô com medo Porque o Renekton tá de Red e de Bota 2 já Ai, eu tô bot Caralho Por que que eu não dei o... Por que que eu não dei o... Ah, mano, como é que... Ah, sei lá o que tá acontecendo, mano A Thalia chegou antes do cara aqui, mano Também Ai, azedou Ai, o cara tava morto Que triste Eu pulei na cabeça do Renekton Ele pegou a passiva do W Só que eu não dei o... O Rodopil, mano Eu não dei o Rodopil, mano Ai, Thalia dá muito dano também, velho Quando ela acerta o W Não tem como desviar Feliz, né? Limpar um pouco a Wave aqui Se não... Vou de Bers De novo Acho que o Tef... Ah, não A Thalia tá bot Tá safe Eu ia falar que eu achava que o Tef ia subir com a Thalia pra me matar, mas... O cara tá lá no bot, porra Bom, o cara tá sem ult Meu ult volta antes da dele Tá suado Aí, ficou doido, né, mano? Aí tá doidão, né, cara? Porra Acabou o respeito mesmo, hein, velho? Porra Ali é neutralizado ainda no Sogra? Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Acabou o respeito total mesmo nessa desgraça Vou pegar uma barrica aqui Super suave ainda, mano Porque ele não quer nada, tá ligado? Pô, meu Deus Que demora, velho Ah, uma barrica Obrigado Mano, eu vou ficar porque esse cara morre pra nós Ele não tem air Meu Deus O cara joga de Tef e de Ignite, mano O cara joga de Tef e de Ignite, mano O cara joga de Tef e de Ignite, mano O cara joga de Tef e de Ignite O cara joga de Tef e de Ignite E Thunderlord O cara joga de Tef e de Ignite O cara joga de Tef e de Ignite Ah, tu não vai matar esse cara Ele tem ninja atado e ult e gastou a ult você O cara é bom O cara é bom Eu vou descer pra ajudar meu time Ah, porra Vai dar não Os caras só vão correr Eu só vou usar demoração quando eu tiver Mega NAR Porque Eu vou ter mais HP Vai dar mais damage Pô, mano Eu queria fazer o Arauto, né, velho? Faz bem fazer um Arautinho pra nós Nossa Deu de Renek com os patos Gente, o que foi isso aqui, mano? Gente, o que foi isso, mano? Mano, ele... É o rol Só agradece, né? Enquanto isso eu tô levando a torre aqui Super suave, mano Como que ele não quer nada Ai, mano Que comédia esse jogo É o rol, né? Tá pros Arauto no mid já, mano Hum... Vou fazer Sterak aqui agora Pô, se esse cara morrer comigo aqui Eu vou ficar puto, velho Mano, meu ADK quase morreu, velho Vocês botam fé, mano? No role? Não, 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 não Stay slow Stay slow Vambora Tem RED? Opa, tem red. Suave, tamo forte, mano. Ai, mano. Não! Eu devia ter jogado o boomerang pra trás pra matar o cara, tá ligado? Eu de MF. Ai, caralho! Meu Deus! Nossa, dá muito dano na ar, véi. Sério mesmo. Foi uma boa tentativa. Foi uma belíssima tentativa, galera. MF-zada. Quem sabe na próxima, né, minha querida? Mano, eu não sei se eu gosto de Ivern e Medium ou não, mano. Às vezes parece mó roubada. Às vezes é full trotus, mano. Meu porra. Meu Deus! Meu Deus! Eu tomei um tifu da MF, mano. Poxa, tomei um tifu da MF, mano. Poxa, tomei um tifu da MF, mano. Boa Oh, droga Ah, mano, o que eu tô fazendo da minha vida aqui, mano? Vale Caralho Caralho Ah, não, a torre é muito roubada Quase, mano É moe esse, pelo menos Nossa, quase saiu vivão, hein, mano Mais vivo do que nunca ia sair, velho Mano, não sei se dá pra dar GG Ah, os caras deixaram, mano Só a grinha GG, GG, boa time E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí